Em Santos, mais um banco é impedido de receber os clientes por 24 horas com base em lei municipal que limita o tempo de atendimento. Uma agência do Banco Santander em Santos ficou fechada durante todo o dia por não cumprir a lei que determina um tempo máximo para o atendimento aos clientes. A agência que fica na rua João Pessoa, no centro da cidade, recebeu o aviso logo cedo por uma equipe da Prefeitura acompanhados da Guarda Municipal e Polícia Militar. De acordo com a lei, o tempo máximo de espera em dias normais é de 15 minutos, podendo chegar a meia hora em dias de pagamento de funcionários públicos. A agência que não cumprir esta determinação pagará uma multa de R$ 6 mil, valor que dobra na segunda autuação. Na terceira, o funcionamento é suspenso por 24 horas. Hoje, apenas os caixas eletrônicos funcionaram normalmente.